Olá, queridos, estamos assim dando continuidade a essa série de videoaulas em torno da temática do método de autocura, dessa feita de uma forma focalizada e estamos abordando uma série relativas aos sentimentos que curam. É natural que a pessoa que esteja passando por um momento difícil, uma perda de um ente querido, um diagnóstico grave, uma mudança na sua vida, um deslocamento daquelas situações que lhe davam conforto existencial, é natural que a pessoa fique triste. Então, a tristeza é um sentimento natural, é natural que nós experimentemos tristeza quando estamos submetidos a esta situação. A questão é que quando nós nos entregamos à tristeza, quando nós mergulhamos em tristeza, quando nós respiramos tristeza, nos alimentamos de tristeza, nós vamos ter, com certeza, o agravamento da doença, o agravamento da própria situação menos feliz que está presente na nossa existência. A tristeza é como se nós mandássemos uma mensagem de desistência para o nosso meio interno, uma mensagem tipo, não adianta lutar, não adianta viver. Essa mensagem, gerada pelo pensamento e pelo sentimento, pela emoção, ela se transfere para as nossas células pela linguagem neuroquímica que a gente sabe hoje, já demonstrada, dos neurotransmissores que se comunicam, comunicam o pensamento com as nossas células. Então, se eu me entrego à tristeza na vigência de uma doença, eu vou agravar essa doença. Se eu me entrego à tristeza na vigência da perda de um ente querido ou de uma mudança existencial, eu vou construir à minha volta, em mim mesmo, uma série de situações que vão perpetuar essa tristeza, que vão agravar as situações que já estão difíceis. Então, o doutor Pat Adams, não é que essas coisas não fossem conhecidas antes dele, mas ele veio com a missão de provar, de instalar a alegria nos ambientes aonde se tratam das pessoas mais doentes. Ele veio com essa missão de confrontar essa ideia de que uma pessoa doente precisa estar muito triste, de que os médicos precisam ter um distanciamento afetivo dos seus pacientes, que com um paciente terminal nós temos que estar sempre muito tristes e distantes na presença dele. Então, o doutor Pat Adams, que tem a sua história, uma parte da sua história contada no filme O Amor é Contagioso, e tem o livro também, no livro ainda tem mais coisas, ele veio justamente para quebrar esse paradigma e levar a alegria aos doentes e às pessoas em sofrimento em geral. Ele começa a trajetória dele numa internação voluntária. Quer dizer, ele tentou suicídio e, a partir daí, ele decidiu se internar no hospital para se tratar, para evitar que ele conseguisse efetivamente acabar com a sua vida. Quer dizer, o suicida, ele está vivendo o grau mais negro, mais profundo da depressão, que é uma forma também mais profunda, mais abrangente de tristeza. No hospital psiquiátrico, ele começa a perceber o distanciamento dos médicos. O médico não dava ouvidos a ninguém, o médico não interagia com os pacientes. Então, ele começa a interagir com os pacientes. E, em muitas situações, ele leva os pacientes, os seus colegas aí nessa situação, ele leva esses colegas ao riso. Quando ele começa a se descobrir com essa possibilidade de se comunicar com uma pessoa mergulhada numa doença psiquiátrica, quando ele se percebe com essa possibilidade de estabelecer uma comunicação além daquele contexto de sofrimento, ele resolve estudar medicina e desenvolver essa prática. Então, nós vamos ver no filme um belo dia em que ele adentra uma enfermaria de criancinhas submetidas à quimioterapia, carequinhas, todas deitadinhas, em profundo silêncio naquela enfermaria. A gente se lembra daquela imagem comum nos hospitais, aquela enfermeira muito austera, muito séria, com o dedo na boca. Quer dizer, entre os doentes nós temos que estar em silêncio. A doença precisa ser vivida com muito silêncio. Claro que a gente não vai colocar uma barulheira dentro do hospital onde as pessoas precisam repousar. Mas nós vivemos isso de uma maneira extrema, extremada. E é isso que o doutor Pat Adams veio desenvolver. Aliás, o nome dele não era esse. Esse nome foi dado para ele por um companheiro de hospital psiquiátrico, porque Pat, em inglês, quer dizer caminho. Então, ele veio para ser caminho entre aquele que está mergulhado na tristeza, no caso motivado pela doença, para a alegria, para experimentar a alegria. Então, ele entra nessa enfermaria e lá ele começa a interagir com as crianças, que a princípio, olha, o que ele está de jaleco. Aliás, um jaleco que ele arrumou numa convenção de açougueiros, que ele entrou também para fazer esse exercício da interatividade. Então, ele está lá com aquele jaleco e as crianças, claro, já sabem que quando alguém de jaleco se aproxima, em seguida vem uma espetada, uma coisa dolorosa. Então, as crianças olham para ele assim, só que ele começa a fazer palhaçada. Pega aquela pera de aspiração, transforma num nariz de palhaço. Pega a comadre e transforma em sapatos de palhaço. Faz cavalinho no poste de soro. E daqui a pouco, aquelas crianças que estavam largadas nos leitos, vivendo a profunda tristeza de não estar podendo levar uma infância normal, estavam erguidas nas suas camas, cada uma de acordo com as suas condições, aplaudindo, rindo, pulando. A enfermeira vem desesperada ver o que está acontecendo. Enfim, ao longo do tempo, começou-se a perceber que essas crianças, assim como os adultos, que tinham momentos de alegria, se recuperavam melhor, tinham melhor respostas aos tratamentos, ou pelo menos, viviam com mais leveza momentos muito difíceis, como o da desencarnação. Então, o doutor Pat Adams veio provar cientificamente, experimentalmente, que alegria cura. Então, se eu estou na minha casa, se eu estou no meu momento de profunda tristeza, eu vou começar a pensar na alegria como um remédio. Eu vou começar a pensar que eu preciso oferecer para mim mesmo momentos de alegria. Isso é pura autocura, porque ninguém será capaz de antever, de prever o que vai conseguir que eu consiga ter alguns momentos de alegria. Eu vou precisar experimentar muitas coisas. Então, o método de autocura é uma proposta de que nós tenhamos gerência sobre o nosso momento de sofrimento, para que ele se transforme no momento mais rico da nossa existência. Então, o que eu vou experimentar? Eu vou experimentar um filme que tem as cenas engraçadas. Divaldo cita, na sua palestra de autocura, um experimento que foi feito em uma universidade nos Estados Unidos, com a dosagem de imunoglobulinas na saliva, de pessoas que assistiam a comédias bobas, como o do Três Patetas, dos irmãos Marx, que eram os comediantes vistos na época, e pessoas que viram filmes mostrando cenas trágicas, catastróficas, tragédias, guerras, ou então pornografia, a quantidade de imunoglobulinas na saliva caía tão drasticamente que as pessoas, muitas, já saíam do experimento resfriadas ou com a garganta inflamada. Então, nós precisamos ter, sabe, tipo uma caixinha de pronto-socorro, uma coleçãozinha de filmes que tenham essa possibilidade de fazer a gente rir. O filme, às vezes, dura duas horas, e nessas duas horas eu consigo rir cinco minutos. Se eu conseguir rir por cinco minutos, as endorfinas já vão dar uma levantada no meu estado psíquico geral, já vai favorecer a minha imunidade, já vai harmonizar, equilibrar as minhas reações orgânicas ao medicamento, ao tratamento, até mesmo ao movimento espiritual em direção à minha cura. Então, nós precisamos trazer alegria à nossa vida, alegria saudável, alegria que não venha poluída por outros componentes que costumam estar nessas situações. E ter essa bagagem, conversar com pessoas que são naturalmente alegres ou engraçadas, brincar com uma criança, ler um livro que também tenha histórias é que consigam me deslocar daquele estado de ânimo, de tristeza profunda para alguns momentos, cada vez, como subir uma escada, a cada experiência de alegria, eu vou subindo um degrau, me distanciando daquele poço profundo da tristeza. É uma coisa que a gente observa nas palestras de Divaldo Pereira Franco, quando ele aborda temas psicológicos, ele tem sempre um temperinho de histórias engraçadas para fazer as pessoas rirem. Por quê? Porque quando as pessoas riem dessas histórias, elas elevam a sua capacidade de atenção e de aprendizado. elas emergem de estados de tristeza profundo provocados pelas suas questões existenciais. Então, quando nós assistimos Divaldo fazer as suas palestras, muitas vezes a gente vai rir, porque ele tem um jeito engraçado e saudável de falar e trazer informações úteis, mas que fazem a gente rir. E a gente absorve essas informações que são trazidas desta forma. Às vezes a pessoa vai a um seminário do Divaldo e vem muito encantado com o conteúdo, com as propostas, e diz que foi muito bom. E aí a gente pergunta para a pessoa, mas o que foi que ele falou? Aí a pessoa vem com uma história engraçada que ele contou e das implicações dessa história engraçada. Então, para fechar esse enfoque que nós estamos dando aqui, além de orientar que cada um busque fontes de alegria, como quem busca nascentes de água num terreno que pretende cultivar, como quem busca fontes de alimento, busque fontes de alegria para a sua vida, ainda que você esteja vivendo um momento onde a tristeza se justifique, para que você possa emergir dessa tristeza o mais rápido possível e não afundar cada vez mais numa depressão profunda, que pode até levar ao suicídio. Então, Divaldo contou uma história para ilustrar o fato de que a gente, às vezes, dá muita importância a coisas irrelevantes. Então, ele conta a história de uma parenta dele que tinha um problema com o cabelo e ela falava que o cabelo implicava com ela. Porque toda vez que ela tinha que sair, o cabelo não arrumava. E aquele cabelo era um tormento. Eu me identifico muito com essa história porque, num determinado momento da minha vida, eu tinha esse problema com o cabelo. Um sofrimento por causa do cabelo. Então, ele fala para ela assim, pois você engane ele. Você se arrume toda e diga assim, eu não vou sair, eu só vou até a porta. Aí, depois que você chegar na porta, você diga para ele, eu não vou sair, eu só vou até a esquina. Quando o cabelo vê, você já saiu. Então, assim, as pessoas ali na audiência riram muito dessa história que traz no seu bojo um ensinamento psicológico precioso. Será que você não está fazendo tempestade com um copo d'água? Será que você não está se abatendo por uma coisa que efetivamente não tem esse significado todo? Então, traga, identifique e traga para a sua vida o que pode ser fonte de riso saudável, fonte de alegria. Aliás, também já existe a terapia do riso em livro também, para quem quiser consultar. O fato é que tristeza doece e a alegria cura. Obrigado, queridos, por mais esse momento de atenção. Legenda Adriana Zanotto